O time do Corinthians passará por alterações na sua linha defensiva para a temporada de 2024 com a saída de Gil e Bruno Mendes que não renovaram seus contratos e a ausência da contratação do Robert Renan por causa do tempo do vínculo que seria de apenas seis meses o time não agiu para concretizar a aquisição e definitivo de Lucas Veiríssimo Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians sua dose diária de informação se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão agora sim, vamos continuar a notícia Oi Santos e Benfica, provavelmente terá como parceiro de Zago o jovem Cartano que também recebeu a aprovação e permanecerá no clube a potencial dupla titular para o próximo ano tem números positivos em conjunto sem registrar derrotas Veiríssimo e Caetano atuaram como dupla central da defesa do Corinthians em seis ocasiões juntos conquistaram três vitórias e três empates alcançando o aproveitamento de 66,7% durante esses jogos, o Alvinegro sofreu oito gols resultando em uma média de 1,1 gols sofridos por partida nesse período, a equipe paulista marcou 12 gols incluindo um de Veiríssimo no empate em 4x4 contra o Grêmio na Neokímica Arena o Camisa 3 também contribuiu com duas assistências contra o próprio clube gaúcho e diante do Vasco E aí fiel, o que você achou do desempenho de Lucas Veríssimo e Caetano atuando juntos em 2023? Comente aí! E eu vou ficando por aqui lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal aqui você sabe né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!